Fala meus amigos, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês um vídeo e agradeço a todo mundo que vem nos acompanhando no Instagram e também aqui no YouTube, é um grande prazer, estamos juntos. Bom, hoje um vídeo para apresentar para vocês, bem de forma bem objetiva, o que foi lançado pelas fábricas do Brasil no mercado nacional, certo? Bom, esse ano, como o Dudu sabe, ano 2020 foi um ano muito atípico, enfrentamos uma pandemia, estamos ainda enfrentando ela e por consequência disso, muitas fábricas aí seguraram seus lançamentos, outras não tiveram nenhum planejamento para fazer algum lançamento nesse ano e algumas fábricas se organizaram e lançaram alguns charutos aí em meio à pandemia, né? inclusive aproveitando a oportunidade de falar que nessa pandemia o aumento de charuteiros foi considerável e também o aumento de consumo de charutos também foi mais considerável ainda eu não tenho um dado aqui estatístico para comprovar isso, mas é meio que claro a gente observando aí o tanto que as pessoas aumentaram o consumo de charutos aí, então isso também pode ser uma resposta por conta da pandemia ficamos em casa, então é uma forma de nos entretermos em casa também, fumando nosso charutinho bom, no mercado nacional, por conta da pandemia, não houve o Festival Origens, né? que é um festival aí que estaria indo esse ano para a quarta edição então ele não aconteceu por conta dessa pandemia então algumas fábricas resolveram lançar seus charutos de forma avulsa, né? não tenho a certeza que seriam lançados no Festival Origens mas algumas fábricas lançaram aí então pessoal, o que foi lançado esse ano 2020 para vocês aí no mercado nacional? vou começar aqui pela Danima a Danima fez um relançamento de um charuto que fez muito sucesso que é o Elementum, né? esse charuto Elementum, ele foi lançado no Festival Origens 2018 e aí, por conta do clamor de toda a galera que gosta de charuto todos os amigos que amam os tabacos da Danima pediram a volta e o pessoal da Danima relançaram o Gran Corona Elemento, né? e aí pessoal, a única diferença desse Gran Corona Elemento foi que eles alteraram essa anilha de pé aqui, ó, certo? mas o Blend é o mesmo, é toda a mesma composição a única diferença, e claramente falando, é que o Elemento anterior foi lançado dois anos atrás então já estava mais descansado e tal e por consequência disso, claro, um charuto mais descansado mais envelhecido e tende a ter uma certa evolução melhor, né? então o Elemento foi o relançamento da Danima nesse ano de 2020 aí, certo? muito bacana eu como sou muito fã, não pude deixar de passar e adquirir minha caixinha lá, tá? foi muito bacana a Danima Elemento aproveitando também a Danima, não vou dizer que foi um relançamento mas foi uma reserva de estoque que eles tinham lá que foi o Danima Panatela, né? foram pouquíssimas caixinhas do Danima Panatela e se não me engano, foram acho que 40 caixas de Mata Fina e 40 caixas do Santo Antônio o Danima Panatela, que já era uma bitola de linha da Danima que foi extinguida e aí eles voltaram porque tinha uma reserva lá de estoque e eles resolveram fazer mas foi apenas uma edição, vou dizer assim, comemorativa? pode ser dizer sim? mas conseguiu satisfazer alguns fãs como eu e como eu sou muito fã do Danima Santo Antônio na capa Santo Antônio, eu adquiri a minha, certo? então, também passou por esse ano 2020 essa volta desse charotinho Panatela que é uma delícia da Danima, certo? bom, agora uma fábrica que vem se destacando aqui no contexto nacional e sempre, sempre tentando buscar novidades fazer alguns testes em blends é o pessoal da Leite Alves e também da Leicigar nosso amigo Renato lá ele teve alguns lançamentos diferenciados esse ano no mercado e eu também tive a oportunidade de adquiri-los primeiramente, ele lançou no mercado um charotinho que fez uma despertou muita curiosidade, uma adição limitada que é o Leicigar Double Vapor, certo? que é a capa dupla, né gente? deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó olha só que é Double Vapor que é o charotinho com capa dupla então, a Leicigar lançou esse charoto foi edição limitada e pouquíssimas caixas acho que foram 200 caixas só você deve encontrar em algumas tabacarias aí pelo Brasil ainda então, olha só Leicigar então, foi um lançamento esse aqui, pessoal, sim segundo o próprio Renato seria um dos lançamentos que seriam colocados à disposição no Festival Origens de 2020 caso tivesse acontecido então, seria lançado no Festival Origens de 2020 certo? seguindo a mesma linha da mesma fábrica a Leicigar e Leicigar eles lançaram outro que é o Leicigar Leicigar Rústico Stalk Cut Stalk Cut por conta por conta de ser cortado aqui em cima olha só Rústico Stalk Cut pessoal esse chartinho aqui foi lançado em homenagem aos 450 anos da plantação comercial de tabaco no Brasil olha só tem até uma imagem aqui que mostra uma frase então nós temos também um review aqui no nosso canal sobre falar um pouco sobre esse charoto e tal então ele também fez parte do lançamento da Leicigar e Alves aí esse ano Leicigar e Alves Stalk Cut o Rústico também edição limitada e você deve encontrar aí nas tabacarias aí pelo Brasil então você tem curiosidade dá uma entradinha lá e pesquise e adquira tem um outro anotinho que foi lançado agora saiu do forno tem poucos dias também da Leicigar eu já fiz a compra tá entrega aí pelos correios estou aguardando que é o Leicigar e Alves é o Bullet Bullet é uma bitola que só vendia aliás nem se está vendida ela só era adquirida ela lá na na fábrica da visitação o Bullet é um pequeno torpedo é um torpedinho da Leicigar e Alves que foi um projeto junto com o Cesar Adames que eu vou colocar aqui uma imagem do charuto que vocês possam dar uma olhadinha depois também está no mercado disponível então foi o último lançamento também da fábrica Leicigar e Alves aí certo também está no mercado à disposição de vocês e eu adquiri em breve vou fazer um review sobre ele assim que ele chegar tá bem beleza bom e um outro lançamento de tabaco nacional e que surpreendeu muita gente aí foi um boom a galera comentou muito foi a Monte Pascual galera Monte Pascual lançou um charuto com a bitola diferenciada uma bitola White Churchill e é esse charuto que é reserva especial ele é 100% mata-ouro que é o tabaco plantado na própria fazenda da Monte Pascual lá na Bahia em governo do Mangabeira e aí é um charuto reserva reserva especial eu tive o prazer de receber esse presentinho do pessoal da Monte Pascual que vieram dois eu fumei um aqui está o outro estou deixando alguns dias no meu umidor já fiz uma uma comprida de mais alguns para que eu possa ter aqui no meu umidor para estar fumando constantemente para também ter um pouco mais de ideia sobre esse tabaco e aí para quem gosta de Monte Pascual como eu gosto também é uma boa dica também foi lançado mudaram a anilha vocês percebem que é anilha diferente do Monte Pascual então foi mais um lançamento do mercado nacional neste ano de 2020 bom se ele seria lançado no Festival Origens também não sabemos mas bem provável que sim porque ele foi lançado no mercado em torno de outubro para novembro então creio eu que poderia ser uma das as surpresas do Festival Origens de 2020 caso tivesse acontecido um outro charuto nacional que conseguiu dar um embalo legal no mercado neste ano de 2020 foi o pessoal da Bucaneiros Bucaneiros lançaram alguns charutos no mercado bem bacanas eu até trouxe aqui para mostrar alguns de vocês esse aqui eu vou falar um pouco menos porque eu vou fazer um review especial sobre Bucaneiros 100% Bucaneiros então Bucaneiros também lançou alguns tabacos no mercado nacional esse aqui Gold já existia desde 2019 agora esses três aqui foram lançados neste ano de 2020 que é esse Selection aqui especial que é maduro o Drakers também maduro também foi lançado neste ano e por último esse Drakers Head favorito também foi lançado este ano 2020 beleza então é isso pessoal foi um ano muito bacana no sentido de que de lançamentos né eu também tive a oportunidade de conhecer as fábricas de charutos no Brasil tem aqui no nosso canal uma playlist sobre a minha visita às fábricas quem quiser acompanhar pode acompanhar aí vai ser um prazer estarem recebendo vocês então é isso pessoal e eu espero que 2021 venha com muitas novidades aí no mercado de charuto e que vocês possam ter vários momentos de degustação de fumada e tamo junto beleza muito obrigado pela companhia nesse ano 2020 foi muito bacana as nossas lives que nós fizemos vamos continuar as lives aqui sempre estamos fazendo live ou na sexta-feira ou no final de semana tamo junto lá no Instagram vou deixar aqui o nosso endereço pode nos seguir lá e não deixe de deixar o like aqui no nosso canal acionar o sininho e tamo junto qualquer dúvida mande um comentário aí ou mensagem no Instagram que eu estou à disposição para que a gente possa conversar valeu um forte abraço e excelente ano novo pra gente tamo junto